Fala, galerinha! Beleza? Pode aqui na área, trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Então, tu quer fazer aí um mago pra ti? Quer adentrar aí nas magias místicas? Já que te agrada essa temática de utilizar as forças dos elementos mágicos aí, força de gelo, força explosiva de fogo, magia arcana, esse tipo de temática aí do mago lendário, né? Acho que junto com o guerreiro é um dos personagens mais icônicos dos RPGs. Se esse tipo de temática te agrada, vai escolher aí como é que tu quer a forma aí do teu personagem, escolher tua raça e afins, e tu vai adentrar o mundo como um mago, né? Tu já começa aqui, logicamente, com habilidades de gelo, de fogo pra atacar, né? E toda essa temática vai seguir ao longo do teu level up. Eu entrei aqui no meu próprio mago pra mostrar um pouquinho mais pra vocês de como que é a estrutura aqui das especializações que tu tem disponíveis, né? Como eu comentei, Esse cara tem uma sinergia perfeita entre as armaduras enquanto tu tá upando. Tudo aquilo que tu pega pra uma especialização, tu pode usar em qualquer uma das outras. Então no quesito armadura, gente, tudo que tu pega pra uma serve pra todas enquanto tu upa, tá? Quando tu chega no nível máximo, aí cada uma dessas especializações tem um atributo secundário que faz mais sentido pra ela. Tu pode olhar isso nos meus vídeos de como bater de mago pra cada especialização. O legal é que como a armadura não é nenhum tipo de empecilho, tu consegue ir ciclando entre as especializações durante o teu level up, inclusive nas masmorras que tu faz, pra ver qual é aquela que a jogabilidade te agrada mais, né? Como vocês podem ver, essa aqui é uma classe que só pode bater, só pode ser DPS. Falando um pouquinho sobre o que é o mais fácil pra tu upar, gente. Nenhuma dessas três aqui é impossível de tu upar. Todas elas tu upam até com razoável tranquilidade, mas o gélido é o mais fácil de todos, porque tu tem todo esse conceito aqui das magias de gelo, e o que elas fazem? Elas diminuem a velocidade dos inimigos, tu pode ter um ajudante de gelo do teu lado pra ajudar a bater, tu consegue prender os inimigos no lugar e se distanciar rapidamente, e assim tu aniquila com todos eles, sem se estressar muito e sem eles nem chegarem a encostar em ti. Tu tem efeitos em área, tu tem efeitos contra um único alvo, tu tem um monte de habilidade instantânea que vai trocando, que te permite bater enquanto tu tá fugindo dos inimigos. Então tu é extremamente móvel, tu impacta bastante na velocidade de deslocamento dos inimigos, o que faz com que tu consiga upar razoavelmente tranquilo. Inclusive tu tem um burst, tu tem uma aceleração de dano quando tu estoura todos os teus cooldowns, muito boa. Tu faz com que tu consiga matar até os mais fortes elites com essa especialização aqui. Foi uma das minhas grandes surpresas de Shadowlands estar tão fácil assim de upar de mago gélido. Então se tu quiser o mais fácil pra upar, é esse cara. Falando um pouquinho agora aqui das outras especializações, o fogo, ele é o cara, obviamente, que usa magias voltadas para as chamas, aqui tu já tem uma rotação que é um pouquinho mais truncada, porque tu depende de procs acontecerem a partir da tua Fireball pra realmente desempenhar um dano mais forte. a maioria das coisas que tu precisa fazer é parada no lugar, com exceção dos teus procs, que daí tu consegue se deslocar um pouquinho mais, como eu tô mostrando aqui. Mas enquanto tu carrega esse teu proc aqui, tu precisa ficar parado. Isso é o que a gente chama de dança do fogo, né gente? Tu se ateia fogo, inclusive, pra bater mais. Só que no geral, por conta do teu carregamento ser uma coisa que tu tem que fazer estático no lugar, isso faz com que ele não seja tão legal assim de upar, por conta de, poxa, os inimigos vão chegar em ti. Apesar de tu ainda ter alguma coisinha de gelo pra te dar apoio, ó, pra prender o inimigo no lugar, isso tu vai acabar não usando muito, porque quando tu se distancia, tu para de conjurar. Então pra level up realmente não é tão interessante, e a tua rotação, ela vai se sentir um pouquinho mais repetitiva, um pouco mais de mesmice, por conta dessa maneira com que é a rotação dele. Quando a gente vai aqui pro Aracano, gente, ele sofre um pouquinho desse mesmo mal do fogo, tu tem que fazer... Todas as tuas habilidades aí de carregamento, elas são conjuradas. Então tu não pode fazer isso andando. E aí quando tu for usar as tuas habilidades aí que são de descarregamento, aí tu consegue usar elas enquanto tu se locomove. Tu tem habilidades aqui ao menos pra recarregar a tua mana, o que acelera um pouquinho a tua vida, pra tu não ter que parar de bater em nenhum momento. Mas ó, vocês vejam que enquanto eu tô aqui causando o meu dano e não vem nenhum proc, eu não tenho muito o que fazer que não seja parado no lugar, tá? Então é mais ou menos a mesma coisa que acontece com o fogo. E de novo, a tua rotação, ela é bem mais estática, um ponto que tu não tem tanto o que fazer. Tu tem fase de queima de regeneração de mana pra cumprir com esse cara aqui, o que faz com que ele não seja tão interessante assim pro upar também. Por isso que eu comentei, gente, tu consegue sim upar com qualquer um, mas o mais fluido e o mais tranquilo é o gélido, tá? Falei um pouquinho sobre cada especialização aqui pra vocês. Agora vamos lá falar sobre performance desses caras em Shadowlands, né? Gente, o gélido, ele é o que ao longo de toda a expansão veio performando melhor. Ele tem um bom equilíbrio entre bater contra múltiplos alvos e um alvo só, mas tu fica um pouco escravo dos teus cooldowns aqui. Se tu não tiver as magias certas disponíveis enquanto tu tá fazendo os encontros aí no pós-60, o teu DPS sofre bastante. Então ele é um pouquinho complicado nesse quesito, mas é o que veio despontando super bem aí ao longo de toda a expansão de Shadowlands. O fogo e o arcano, eles costumam ser bons pontualmente nas expansões sempre, tá? Tem momentos que eles estão super bons, tem momentos que eles estão lá no fim da tabela. Então são especializações um pouco mais delicadas. O fogo, ele tem essa aleatoriedade dos teus procs na jogabilidade, então fatalmente vai ter momentos que tudo dá certo e tu bate super bem e outros que demoram um pouco pra vir os teus procs e aí tu vai performar um pouco pior. Armadura mais forte impacta nisso. Então quando tu tá em item level de armadura mais alto, tu contorna isso porque os teus procs vão naturalmente acontecer com mais frequência, tá? O que faz esse cara ser mais interessante pra quem já tá no estágio mais avançado do seu mago. E por fim, o arcano, gente, ele é bastante escravo da sua quantidade de mana, tu também ganha mais mana conforme a tua armadura sobe de força. Então também ele é um cara pra jogadores um pouco mais avançados, tá? O mago, basicamente, é isso. Dúvidas que posso ter ficado, deixa aí embaixo nos comentários. Se inscreve no canal se não tá inscrito, deixa o teu gostei, segue nas redes sociais. Isso é de graça, e da gente pra caramba cresceu o canal, tá? Poder dar uma poeira se virar membro, além de ajudar a gente ao quadrado, também ganhar acesso antecipado aos vídeos e acesso a vídeos exclusivos. Muito obrigado por ficar comigo até aqui nesse vídeo. Até a próxima!